Vamos agora então trazer aquele momento de orientação aqui no AgroBundi, a pergunta do nosso telespectador, a dúvida e a orientação do nosso colunista Dr. Henrique Jambiski. Vamos à pergunta de hoje. Não consigo entender minha conta com a cooperativa. Eu pago, pago e a conta só aumenta. Como faço para saber se está cobrando certo, Dr. Henrique? Olá, tudo bem? Olha, o que acontece com a cooperativa é muito semelhante no relacionamento dela com o cooperado de um banco com o cliente no cheque especial. O cooperado tem lá na cooperativa sua conta movimento e ele tem os saques que são feitos a débito e os lançamentos que são feitos a crédito. Então, cada vez que o produtor vai até a sua cooperativa e compra um insumo, muitas cooperativas chegam até supermercado, chegam a ter até postos de combustível. O produtor vai lá e abastece o seu veículo ou que faz encomenda de óleo diesel para colheita, tudo isso vai ser lançado na sua conta movimento a débito. E cada vez que o produtor colhe o seu produto, entrega na cooperativa e acerta a venda do produto, autoriza, fecha a venda do produto pela cotação do dia, aquilo entra a crédito. Bom, o que acontece é que a cooperativa não é instituição financeira e não tem o direito de cobrar juros superiores a 1% ao mês. Então, o produtor, para saber exatamente quanto está devendo para a cooperativa, a primeira dica é que ele tem um controle. Esse controle pode ser feito até de uma maneira artesanal. Compra um caderno e lança no caderno tudo o que ele está comprando da cooperativa, seja uma vez que ele abasteceu, seja se ele passou no mercado, seja os insumos que ele pediu. Bastante atenção também, porque muitas vezes o produtor faz um pedido de insumos, mas recebe um diferente, seja da loja, seja da cooperativa, porque ou eles não tinham o produto ou não tinham a mesma quantidade. Então, fique atento, porque não só anotar o que você pediu, mas anotar principalmente as notas fiscais do que você, de fato, recebeu dentro da sua propriedade. Na hora de calcular o quanto você deve, é simples, é aquilo que você comprou com juros de 1% ao mês, no máximo. Já em relação ao encontro de contas com o seu crédito, se lembre que só vale o que você fizer o fechamento com a cooperativa. A cooperativa não tem o direito de escolher a cotação pela qual ela vai fechar o seu produto, isso é um direito do produtor. E cuidando dos dois lados, cuidando do montante da sua dívida e fechando a venda do seu produto, no momento certo, a conta tem que fechar.